Oi, pessoal. Semana passada eu falei para vocês que iriam vir novidades e hoje essas novidades se concretizaram. Eu e o Energia Concursos estamos numa parceria para ajudar você a estudar para o concurso público de IML. E junto com essa parceria, eles disponibilizaram três bolsas de estudo 100% gratuitas e com o acesso direto ao material que você precisa estudar até o dia da prova. Então, pessoal, bora estudar. Eu vou dar aula também no Energia Concursos e espero conhecer cada um de vocês lá no Energia. Eu vou deixar o link aqui para vocês entrarem em contato e eu vou fazer um post para eu sortear essas três bolsas inteiramente gratuitas. Sigam as regras do post, tudo certinho, que semana que vem eu sortearei as três bolsas gratuitas. Quero agradecer a cada um que manda mensagem aqui no meu direct e mandem que a hora que eu puder eu vou respondendo. Já falei que eu respondo com áudio, então, que é a forma que eu acho de eu poder estar um pouquinho perto de cada um de vocês. Parceria, Energia Concursos e vamos juntos estudar para o concurso de IML, onde o edital saiu ontem. Fiquem bem, um abraço e eu estou esperando você. Até!